Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente, eu tô aqui no meu quarto, não no meu quarto de dormir, num quartinho tipo escritório, barra, onde eu guardo minhas coisinhas de maquiagem. Eu resolvi gravar aqui hoje, não sei se vocês vão gostar, deixa um comentário aqui embaixo se vocês gostaram. E hoje eu vim fazer uma aqui fala, como vocês podem ver, eu tô com a cara limpíssima, tô até com um pouco de alergia hoje. Ontem eu fiz uma limpeza no meu guarda-roupa e eu acho que eu peguei em alguma coisa que tava um pouco ferrujada, porque eu tenho alergia a níquel e normalmente o ferrugem é o que me dá mais alergia assim instantânea, né? E hoje eu acordei assim. Então eu tô com um pouco de alergia aqui do lado, embaixo do olho, aqui em cima, eu tô com o olho um pouquinho inchado devido a isso, mas eu resolvi fazer esse vídeo de maquia e fala que eu quero contar algumas coisas pra vocês e eu tô me preparando pra gravar outros vídeos. Então eu vou fazer a maquiagem junto com vocês pra eu gravar mais dois ou três vídeos depois desse. Então vamos começar. Eu vou começar usando... eu vou só falar o que eu vou usar, mas não necessariamente eu vou... Vou pegar meu espelho. É, vai ser um tutorial, não, tá? Eu vou usar esse fluido protetor da Natura Cronos, que eu gosto bastante, e aí eu vou passar assim no meu rosto, vou espalhar aqui, bolinhas. Então, gente, hoje eu resolvi gravar aqui nesse quartinho, porque fazia tempo que eu não gravava aqui. Na verdade, eu já gravava aqui, só que ao contrário, né? De frente pra lá. E hoje eu tô gravando ao contrário, porque agora eu tenho a softbox, então ficou muito melhor pra eu poder ter uma iluminação boa e... pra ficar com qualidade melhor, então a softbox não cabe em cima da minha mesa, aí automaticamente eu tenho que gravar ao contrário. Mas eu acho que fica até melhor, o fundo dos vídeos ficam mais bonitos e tal. Eu tava gravando lá na minha sala, e aí, como vocês sabem, era em cima do sofá, né? Porque eu acho que dava pra perceber, dava pra ver as minhas almofadas e tal. Eu tava gravando na minha sala, tá bom tudo, só que eu acho que eu preciso de fundos novos, sabe? Como eu tenho meu apartamento é pequeno, eu não consigo ter muitas, assim, variações de fundos pros meus vídeos. Então, eu acho que vai ficar isso aí, na sala e aqui, e assim vai. Então eu já passei meu fluido, agora eu vou passar meu corretivo, que é o Insta Jade Redline. Eu quero fazer um vídeo pra vocês de como camuflar as olheiras. Ah não, antes de eu passar o corretivo, eu vou passar o Stay Don't Stray, que é um produtinho que eu uso pra ajudar e melhorar a camuflagem das olheiras. Porque eu tenho olheiras muito profundas, escuras, e aí eu tenho que dar uma camufladinha melhor. Então eu gosto de usar ele por baixo do meu corretivo. Gente, é difícil maquiar e conversar. Vou esperar dar uma secadinha. Nossa, olha como meu olho tá, meu Deus. Pra eu poder passar o corretivo por cima. Pronto, agora eu vou passar o corretivo. Eu gosto de passar ele aqui bem onde eu tenho as olheiras profundas. Eu tenho uma manchinha aqui de espinha que não sai nunca. E gente do céu, quando eu tô com essa alergia, a textura da minha pele fica horrível. Não é nem só a cor que fica avermelhada e tudo mais, mas a textura fica, nossa, muito esquisita. E ontem, quando eu fiz essa limpeza barra organização do meu guarda-roupa, eu não percebi, então eu não sei onde é que eu posso ter pego e ter ficado desse jeito. Eu sei que eu tô muito brava, porque meu rosto fica horroroso. Muito triste. Agora eu vou passar o Tate Pot na cor Soft Ochre. No meu olho em si, aqui em cima. Eu passo ele pra poder disfarçar a cor escura dos meus olhos, no caso hoje que tá vermelho, né? Então eu passo pra poder disfarçar mesmo. E aqui, normalmente eu tenho a pálpebra muito escura, que é uma continuação da minha olheira, na verdade, né? Porque eu sou uma olheira, na verdade. Então eu passei tudo isso, deixa eu fechar aqui, senão vai secar as minhas coisas. Hoje não vai ser nada muito incrível não, tá? Uma maquiagem bem basiquinha. Olha eu. Eu ia passar blush no rosto inteiro. Vou pegar meu pó aqui. Muita gente pede pra eu fazer... Opa, saí do quadro. Muita gente pede pra eu fazer... É esse pózinho aqui do Japão, que eu vou usar, que eu gosto muito, que ele é bem fininho. Muita gente pede pra eu fazer vídeo de... Do meu cantinho de maquiagem e tal. Só que eu acho, gente, meu cantinho é tão sem graça, ele não tem nada. Porque ele não tem penteadeira. Eu tenho uma mesa, eu tenho um gaveteiro e eu não tenho penteadeira. Então eu não sei se vocês realmente vão querer, tá? Que eu faça. Mas se quiserem eu faço todo o prazer. Eu tô querendo trocar a minha mesinha. Agora eu vou preencher a sobrancelha. Eu tô querendo trocar a minha mesinha porque... Eu tô com dificuldade pra poder organizar. Porque já aumentou bastante as minhas coisas, né? Eu recebo bastante coisa, então a coleção vai aumentando. E agora eu vou passar a sombra cinzeleda, que disse Berenice. Então, eu... No momento que sobrancelha é um pouco de concentração. Então, eu quero trocar a minha mesa porque eu não vou fazer uma penteadeira enquanto eu estiver morando nesse apartamento. Porque o meu apartamento não é muito grande e... E aí, normalmente penteadeira você compra por medida, né? Em dia, se Deus quiser, espero que não demore muito, eu vou mudar daqui. Eu quero morar numa casa ou num apartamento maior. E aí, gente, se eu tiver feito uma penteadeira, de repente, muito pequena ou muito grande, pro lugar que eu for e tal. Então, enquanto eu estiver morando aqui, eu não vou mandar fazer penteadeira. Entende? Então, enquanto eu estiver aqui, vai ter que ser na gambi mesmo. Agora eu vou esfumar essa sombrinha que eu passei. Então, eu vou vendo coisas que ficam boas, assim, pra poder me organizar. E bonitinhas também, né? Porque a gente não quer qualquer bagaceira. Só porque é uma coisa temporária. Então, eu tenho uma mesa aqui que eu comprei na Tokstok. Eu vou fazer o videozinho pra vocês. Mas é uma mesa de escritório que eu comprei na Tokstok e um gaveteiro. Mas eu quero mudar isso. Eu quero mudar. Então, eu acho que eu vou fazer esse video pra vocês antes de eu mudar. E depois eu faço outro de como vai ficar. O que vocês acham? Me digam aí nos comentários. Porque muita gente pede pra fazer o video do tour do meu cantinho e tal. Acho que agora até dá pra eu fazer porque tava desorganizado, porque tava realmente uma bagunça. Então, acho que agora até dá pra fazer. Vamos ver. Agora, gente, eu vou tirar esse espelhinho daqui. Eu vou usar o espelho da paletinha. Eu vou usar a paletinha da Natura. Eu tô usando muito essa paleta. E eu não sei se eu já soltei resenha dela no blog. Se você só soltei, tá lá. É só vocês darem uma... Ela é muito fofa, gente, ó. Ela tem cores neutras, assim, tal. E eu gosto de usar essa segundinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Que eu não tô nem enxergando o que tá aparecendo no bagulhinho que vocês veem na câmera. Eu vou passar ela em toda a minha palpa. Não é nem pra dar cor. É só pra... Sei lá. Acho que fica bonito, assim, dá um brilhinho leve. Eu não sei. Eu gosto dessa cor. É assim, ó. Vídeo de maqui e fala. Não tem edição muito assim. Então, vocês vão ver o cachorro latir. Clark. Eles latem pra todos os vizinhos que entram e saem de suas casas. Uma beleza. Vou pegar uma piseuzinha de esfumar sem nenhuma sombra. Só pra esfumar essa bordinha. Que fica um pouquinho marcadinha. Só isso. Acho que não vai dar nem pra vocês verem aí. Eu não vou passar muita sombra hoje porque eu tô com alergia. Então vai ficar meio cagada. E agora eu só vou passar um lapizinho marronzinho, meio bronze, na linha d'água. Então, gente. E aí eu vou fazer essas gambes. Eu acho que... Voltando ao som do meu cantinho de make. Eu acho que é até uma dica legal pra quem não tem grana. Ou então, quem tá na mesma situação que eu, de repente, não quer gastar com uma penteadeira. Rímel. Eu vou fazer esse vídeo pra dar dicas de como arrumar o seu cantinho. Sem precisar ter realmente uma penteadeira de fato. Gastar muito. Porque realmente, gente. Penteadeira é muito cara. Eu quero fazer com marceneiro. E aí eu fui orçar. E do jeito que eu quero, ficou quase dois mil reais. Então, não é uma grana pouca. Pra mim, dois mil reais é muito dinheiro. E aí eu não vou fazer uma penteadeira. Que de repente, numa outra casa que eu possa me mudar, não vai caber. Sabe? Ou então... Ficou muito grande, muito pequena. Então eu quero fazer só pra próxima casa mesmo. Enfiei isso na minha cabeça. E vai ser assim. Esse rímel tá mais seco do que não sei o quê. Vou até deixar ele de lado. Vou até deixar ele de ladinho. Ai! Eu tô destruindo com a sombra! Eu vou massacrer a sombra, gente. Eu vou virar assim, senão eu vou continuar machucando a sombra. Que raiva! Eu vou passar o Maximizer Lashes da Eudora, que é o meu rímel favorito do momento. Na verdade, ele já foi o favorito e agora ele voltou a ser, porque o meu tava meio sequinho. E aí ele não tava deixando os cílios tão, tão, tão grandes. Aí eu recebi um outro da Eudora e eu voltei a me apaixonar por ele. Ele é ótimo, gente. Olha os meus cílios, ficam enormes. Eu fiz um vídeo de maquiagem para o carnaval. Que, na verdade, você pode até usar numa festa e tal, porque eu não fiz muito escandaloso, não. Fiz basicamente um olho simples com coloridinho. Tem lá no canal. Tá aqui no canal. Tá lá no canal. Depende de onde você tá me vendo. E aí, é... Difícil fazer vídeo. Ai, que gostei do nariz. Aí agora eu vou usar esse iluminador bastão aqui da Natura. Tem resenha lá no blog, que eu soltei essa semana. Porque ele é um iluminador bem bonito, assim, sabe? Só que eu não posso usar muito, não. Vou usar aqui da pontinha. Pontinha. No nariz. Pra dar uma levantadinha. Assim, ó. E vou espalhar. Dá pra ver o brilho daí? Prontinho, ó. E agora o blush. Eu vou usar esse aqui da Natura. É uma aquarela... Da linha aquarela mosaico. Pronto. Eu já tô vermelha. Dá alergia. Aí eu vou e passo o blush rosa, né? Parabéns, Juliana. Você é muito inteligente. E o batom. Eu tava pensando em passar um batom vermelho. Mas como eu tô com a cara meio vermelha, assim, vou passar um rosinha. Esse daqui é o Color Precise. Ror Cola Preciso. Da Avon. Aquele da embalagem quadradinha, sabe? Ele é um rosinha bem clarinho, assim. Um nude rosadinho. Então eu vou passar ele. Mas eu não gostei muito. Então eu vou passar outro. Esse daqui é um Balmezinho barra Stain. Da Jordana. Chama Twist and Shine. Tem resenha no blog. Esse daqui é o Sweet Pink. Aê! Ele fica bem lindo. E ele gruda nos lábios. Então é isso. Eu vou fazer o tour aqui pelo meu escritório pra vocês. Eu espero que vocês gostem assim mesmo. Então se você quer que eu faça, dá um joinha pra mim. Que aí eu sei que você vai querer. Porque depois eu tô pensando em mudar. Comprar outra mesinha. E trocar de lugar com meu marido. Aí vocês vão ver o que eu vou fazer. Quando eu fizer o vídeo eu vou contar pra vocês onde eu vou ficar, talvez. E aí vocês vão entender o que eu tô falando. Ah! Outra coisa. Eu tava trabalhando no salão. Como muitas de vocês sabem. Eu trabalhava no salão da minha cunhada. Só que eu queria me dedicar mais pro blog e pro canal. Porque eu sentia que eu tava deixando eles em segundo plano. Então eu não queria isso, sabe? Eu queria que fosse uma coisa paralela. Como não tava dando certo. Eu saí mais ou menos do salão. Eu tô trabalhando lá só de quinta e sexta. Então os outros dias da semana eu estou livre. E de fim de semana também. Pra poder fazer as coisas do blog e do canal. Então tem post todos os dias lá no blog. E vídeos no canal de duas a três vezes por semana. Então se você não me acompanha pelo blog e só aqui pelo YouTube. Eu te convido a acessar o meu blog misturafeminina.com Lá eu posto dicas de look. Eu posto novidades sobre as coisas de maquiagem e de moda. E eu posto também resenha sobre os produtos que eu recebo e que eu compro também. Então se você não conhece o meu blog. É só acessar o link que tá aqui no box de informação. Que aí você vai conhecer mais o meu trabalho lá no blog. Não só aqui no YouTube. É isso gente. Um beijão pra vocês. Dá um gostei pra mim. Que aí você me ajuda muito, muito, muito na divulgação. E também se inscreve no meu canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau.